Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, o vídeo é informativo e é sobre um jogo que eu sou fã demais do jogo, a Microsoft Stories sugere que Diablo 4 será lançado em junho de 2023, esse jogo eu tenho o Diablo 3, eu adoro jogar esse RPG, é um jogo de terror incrível, tenho muitos fãs desse jogo, eu sou um dos fãs desse jogo, segundo a loja da Microsoft, a sequência chegará no dia 5 de junho de 2023, às 23 horas, olha que legal, vai estar no Xbox Series S e Xbox X, vamos ver aqui, isso é uma coisa incrível, é da Blizzard, A Activision Blizzard, ainda faz mistério sobre o lançamento do Diablo 4, mas parece que o jogo já tem data e até hora para estrear de acordo com O banco de dados da Microsoft Stories, a sequência chegará no dia 5 de junho de 2023, às 23 horas, por conta do fuso horário, isso pode acontecer no dia 6 de junho, em alguns lugares, As informações não oficiais foram divulgadas pelo perfil Agionament Limian no Twitter, segundo a conta, a sequência pode ocupar cerca de 80 GB no SSD do Xbox, E será lançado nas edições stand, digital e de luxo, e Ultimate, confira, que massa, tem umas fotos aqui, é muito bom jogar Diablo, Vale lembrar que, embora a fonte seja conhecida por descobrir esse tipo de informações, no site da Microsoft Abilizante, ainda não confirmou a data oficial, Portanto, trata-se o texto com cautela, Diablo 4 será lançado para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Xbox X e PC, Que são para computadores também, que são para computadores também, notícias sobre Diablo 4, podem aparecer no GTA 2022, diz jornalista. Bom, daqui para baixo não vou mais ler, porque já é uma informação que até talvez já passou, né, o GTA. Aqui tem umas fotozinhas de Diablo, meu, vai ser incrível demais. Eu, quando eu vi, eu fiquei, poxa vida, eu sou muito fã de Diablo, eu vou botar a foto na capa do vídeo, com a foto aqui do vídeo. Aguarde também, quem gosta de Diablo, comenta aí, como eu gosto, né, que eu sou fã mesmo de Diablo. Eu joguei muito, mas muito, muito, muito tempo Diablo, é muito bom demais, era muito difícil você comprar o CD de Diablo, muito, muito difícil mesmo. É um jogo, é um jogo que dá prazer de você jogar demais, é um RPG. Eu não sei como vai ser os gráficos, como vai ser, né, mas... E o meu, eu nunca cheguei ao final, e o... Eu já joguei 6 horas o meu, mas nunca cheguei ao final, cheguei perto. Eu já cheguei a derrotar o anjo caído, né, o Pridu do 3, né, mas ainda tinha mais coisas pra concluir, eu nunca concluí, nunca vi o final do jogo, porque eu não conseguia terminar. Mas eu fui bem longe, bem longe mesmo. A história é muito envolvente, pra quem gosta de filme de terror, como eu gosto, é muito envolvente a história. Eu não sei se Diablo chega no Android, tá? Vai chegar em todas essas plataformas que foram faladas. Então é isso aí, comenta aí quem é fã do Diablo. Eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só os links que eu deixo no canal. Executar sua compra, ser feliz, Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, PagFone também. Obrigado a todo mundo, a Moderninha Smart é Moderninha Smart 2, tá? Obrigado a todo mundo, se inscreve no canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal, vamos em frente, coisas vão acontecendo. Eu peço também a vocês que dêem o likezinho, comentem, vejam os comerciais para ajudar o canal. E deixo o link aí do MercadoPago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Também vendo todas as máquinas do MercadoPago, tá? Muito obrigado, tchau, tchau, um grande abraço a todos.